Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Vector e tal, e agora nós temos tubulação de mana, tá aqui ó, quase mil tubos de mana, mas pra que serve esses tubos de mana aí? Já não tinha no jogo antes? Tinha! Tinha no jogo antes, só que antigamente digamos que pra você utilizar mana no jogo era uma coisa um pouco mais complicada, não era tão simples. O que é que tá? Aqui a produção de pano secado aqui na produção? Tava gargalado aqui, de repente parou, é porque aqui não tá saindo camisa o suficiente, ó. Tá, beleza. Já tinha antigamente a mana no jogo, só que digamos que ela era um pouco mais complicada de ser usada, então já vamos começar esse episódio aqui, indo direto na escola, pra eu iniciar minha pesquisa do poder de mana, né, que eu liberei agora pra poder fazer a pesquisa. Então ela tá aqui, pra fazer a pesquisa do poder de mana a gente precisa de 4 cristal de mana, pra cada 18 páginas, horas, 16 moedas, né, e agora 14 forças de trabalho, né, 14 unidades de trabalho pra cada um. Como eu tenho 3 unidades de trabalho aqui na escola, então são 3, não, são 4... São 14? 4, 8, 12, 12, dá 3 segundos e meio, né, vai dar 3 segundos e meio aí por ponto de pesquisa. Então vou selecionar aqui a pesquisa, ela já inicia, porque ela tem já algumas pedras de mana ali, só que não vai, talvez não dê conta, ou vai, parece que vai dar conta sim. Só que vai faltar, né, porque aqui as... As... Como é que é o nome dela? A caravana que eu trouxe, ó, essa aqui já não tem mais nada, deleta, essa aqui não tem mais nada, deleta, e essa aqui também não tem mais nada, deleta. O que tem é o que tá aqui, ó, então já vai acabar. Aí eu pergunto pra vocês, eu preciso fazer outras caravana pra trazer? Não, não preciso mais, porque agora eu tenho a tubulação de mana. Isso era uma coisa que antigamente no jogo era um pouco mais complicada de ser usada. Você precisava de um transmissor de mana, você precisava de um receptor de mana, era uma loucura. Porque você não conseguia transportar isso através de tubulação. Agora a gente pode simplesmente pegar o tubo de mana e puxar ele direto de dentro do celeiro, olha o que vai acontecer. Olha lá. E aí eu posso levar isso aqui direto pra dentro da escola. Cadê a escola? Aqui. Direto pra dentro da escola, assim. Gastei mais ou menos ali uns 250 tubos. E a mana vai chegar aqui rapidinho e vai ficar incessante agora, né? Olha lá. Ana, é por isso que eu queria arrochar o tubo de mana antes de fazer qualquer coisa. Agora a pesquisa vai acontecer, entre aspas, rápido. Só não esquece que quando o seu... É... Sua construção estiver fora do chão, que nem aqui, tá vendo? Tá em cima de uns paletes aqui, ó. Você não consegue conectar a tubulação. Seja ela vapor, seja ela de mana, seja ela de madeira, não importa. Você não consegue conectar a tubulação se ela estiver fora do chão. Por isso que eu só consegui conectar aqui, ó. Tá vendo? Tem esses dois blocos que estão encostados no chão. Então se você for levantar as suas... As suas construções, você tem que utilizar conectores, né? Pra sair do chão. Por exemplo, se eu quisesse tirar a tubulação de mana daqui do chão, Eu teria que usar... Deixa eu tirar dessa visão aqui, desculpa. Ô, meu filho. Aqui. Eu teria que usar esse conector de mana aqui, ó. E aí colocaria ele em qualquer lugar, por exemplo, aqui. Aí tá aqui o conectorzinho de mana. E aí desse conector de mana aqui, eu puxaria a tubulação pelo lado de fora. Tubo de mana. E aí eu puxaria... Aí tem essas três formas aqui, ó. Que é XY e YZ. Você alterna isso aí com o tab, ó. Tá vendo? Com o tab você vai alternando. Então se eu quisesse levantar ela, eu ia aqui, ó. Ou aqui. Tanto faz. E aí eu consigo conectar aqui e puxar, por exemplo, pra cá. E eu colocaria dentro de uma construção através de outro conector. Esse aqui eu acho que eu não conectei direito, né? Deixa eu ver. Não, conectei direito sim. Só pôr outro... Ah, tá. Não pegou certinho porque o conector não tava... Assim, ó. Aí, ó. Tá lá. Tá vendo? Aqui o conector não pegou no cano. Eu coloquei ele no lugar certo, mas ele não pegou no cano. Entendeu? Aí você consegue transportar as tubulações de maneira vertical. Não precisa ser só por dentro do chão. Beleza. Vamos lá. Isso é pra quem não sabia, né? Tem bastante gente aí que já joga Factor e tal aí já há mais tempo que eu já. Eu acho. Apesar que eu acho que não, porque muita gente conheceu o Factor e tal me vendo jogar. Porque era um jogo que ele tava completamente desconhecido, né? Eu jogo ele desde que lançou o Early Access. Eu já tava de olho nele antes do Early Access. E aí, assim que ele saiu no Early Access, eu já comprei. É, e aí eu já comecei a aprender a jogar já. Mas ele é um jogo que... Ele não tem uma curva de aprendizado muito difícil, não. Vamos lá. Agora eu tô pesquisando o poder da mana. E aí, com o poder da mana, eu já vou poder fabricar os meus itens. Esse aqui... 38 já. Só que aqui tá sobrando livro, ó. Tá sobrando livro aqui. Eu não tenho por que guardar tanto livro assim. A troca aqui é muito mais rápida. Então o certo mesmo era eu começar a pegar esses livros aqui e... E trocar eles, né? Mandar eles aqui pro... Aqui, ó. Pra esse cara aqui. Esse era o correto. Vou fazer o seguinte, então. Eu vou ir nas ferramentas aqui de nivelamento de novo. Como um dos objetivos da série é nivelar o mapa inteiro, aonde for possível, eu já vou pegar aqui e vou fazer uma estrada aqui em linha reta aqui, ó. Ó a moeda vermelha como vai. Beleza, hein? Aí. E... E aqui? Assim? Certo? Tá certo, né? Aí, boa. Já sobrou bastante moeda. Gasta mais um pouco. Podendo? Moeda vermelha é infinita, né? Moeda amarela é a moeda... Quer dizer, todas as moedas são infinitas, mas assim, a amarela e a vermelha é as que você produz, assim, em abundância mesmo. Não consigo mexer no terreno ali da... Posto de troca. Aí, já começamos. Já é o nivelamento padrão aí de terreno, hein? De lado aqui, acho que vai dar já pra fazer alguma coisa. Isso aqui, vou guardar aí um 100k de moeda. Aí, tá bom. 100k tá bom. Ó, já dei uma livrada já aqui no terreno aqui. Eu quero trazer... Com 3 de altura... É, com 3 de altura eu consigo passar pelas árvores. Com 3 de altura eu também consigo puxar já direto daqui. Só que ele coloca pallet embaixo do... Tá... Ih, caramba! Só tenho 113. Tem alguma coisa. Tem alguma coisa errada. Tá acontecendo aqui. É aqui, ó. Minha produção de... É aqui. Fala nisso, eu tô vendendo picaretas também, tá? Tá aí no restante, o excedente das picaretas, eu tô vendendo aqui, ó. Mas as minas estão tudo com picareta já. O que que tá acontecendo aqui, meu amigo? Eu preciso de... Eita! Esquecido. Como é que eu posso fazer isso? Posso... Ficar daqui? Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Tem que trazer até aqui. Umas... Umas esteiras de pano. Só que eu quebrei toda a minha produção de esteira de pano que ela era aqui, né? Agora que eu lembrei. Nossa, faz um tempão já que eu fiz aqui. Como é que eu fiz isso? Deixa eu ver aqui. Esses canos estão aqui por quê? Pra nada. Isso aqui era pro papel. Era pro papel. Minha escola era ali. Eu preciso produzir esteiras de pano pra chegar até aqui. Posso usar... Posso usar... Cara, aqui. Ele tá produzindo madeira o suficiente. Tá? Tá produzindo madeira o suficiente. Então, vou fazer o seguinte. Eu vou construir aqui... É... Duas serralherias... Duas serralherias... Com aqui... Com aqui. Árvores aqui. Consegui remover aquela. E boa. Aí. Agora... Vou colocar aqui. Picar aqui. Ice. Vou colocar... Tercalado aqui um lado e um pro outro. Aqui. Será que aqui? Acho que era melhor usar... Ok. Vai. Vai assim mesmo. Era melhor usar esteira mesmo. Opa. Foi a pesquisa. Aí liberou pra mim nova pesquisa Magia das Joias. É... Receita de Poção da Vida. Edifício Encantador. Né? Pra poder vender os itens encantados. E o Carregador. E agora sim. Com o Carregador a gente finaliza toda a mecânica de mana do jogo. Tá ok aqui. Deixa eu só botar pra fabricar. Por favor. Funcionar a receita. Placa de madeira. Placa de madeira. A minha receita... É... De felicidade global. Ela não funciona mais, né? Então eu não consigo mais aumentar... É... A produção desses caras aqui. Tá saindo devagarzinho. Aqui a madeira, hein? Quanto lugar eu tô levando madeira fora? Esse aqui tá travado. Esse aqui... Tá meio lento isso aqui. Tô achando meio lento. Ah, tá 3 de produção agora pra produzir madeira? Loco. Quanto que tá o trigo? Tá o trigo não. O algodão 2. Caramba, tá 3 pra produzir madeira agora? E o trigo? Trigo 2 também. Fui tapeado. Olha aí. Tá. Aí daqui... Eu vou fazer uma oficina. Oficina. Essa produção aqui, ela não precisa ser rápida. Fato. Essa produção aqui. Então... Conecto aqui uma esteira aqui. Outra aqui. Pladeira. Tão do vapor. E aqui eu vou produzir... Esteira. Mas antes de produzir a esteira, eu preciso produzir a roda. A roda, a roda, a roda. E a primeira. Então só falta o pano agora e... A pedra. Certo? A roda já tá produzindo. Então a pedra tá facinho. Tá aqui, ó. Queria tá um pouco mais fácil, mas não tá tão difícil. Pega esse cara aqui. 1, 2, 3. Certo aqui. E faz a curva pra cá. Não, 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 não. Pera aí que é pedreira, pô. Já ia fazendo besteira. Aí. Não tá errado, mas também não tá certo. Pedreira. Cadê? Aí. Pode ser um pra cá. Tereirinha. Bloqueado. Fiz de rada aqui. Tá, vou colocar um pallet aqui, que aí eu consigo. Pronto. O jogo não tá deixando eu colocar, não. Aí. Deu de vapor também. Receita. Pouro de pedra. A receita que me deixa indignado. Aí a gente joga com a pedra pra cá. Eu só acho que eu deveria ter puxado isso aqui pro lado. E agora ficou ruim de tirar daqui. Pra levar pra lá, ó. Mas tudo bem. A gente dá um jeito aqui, não tem problema não. A gente faz uma mágica aqui. Só falta trazer o pano agora. O pano. Como é que eu vou trazer esse pano pra cá? Eu posso usar esse item aqui, ó. Que é a rampa. Pra eu poder ganhar mais um de altura. Então. Vou fazer o seguinte. Eu vou virar ele aqui. Aí aqui eu consigo subir. É. Um. Dois. Três. Quatro. Certo? No caso da rampa eu consigo subir quatro. Vamos só testar aqui pra ver se eu não tô fazendo besteira. Tira a rampa pra cá. Pelo menos antes dava, né? Pode ser que não dá mais. Eu tô. Vai agarrar o quê? Vai agarrar nada. Não. Não tá mais funcionando. É. Não tá mais funcionando. Abri a cara. Bem. Tá bem que eu testei antes, né? Se eu faço todo o sistema e depois descubro que é um, dois, três. Aí eu consigo sair no quatro de altura já direto daqui, ó. Aí, boa. Esse cara aqui. Ele vai puxar. Deiras. Deixa eu ver a próxima pesquisa. Falar nisso. Eu acho que nem dá pra fazer. E. Tá sim. Tranquilo. É meio lento, mas é a única que tem pra fazer. Então deixa rolando. A quantidade de livro que eu tenho. Inclusive eu parei ali porque eu quero trazer os livros pra cá. Pra vender. Né? Mas como. Deu ruim ali as minhas esteiras. Eu preciso repor agora a minha. Mas aí eu continuo pesquisando, né? Continuo evoluindo a base. É que aqui não tem jeito. Eu esqueci completamente das esteiras. De pano. Aí ela vai entrar. É ruim no jogo, né? Eu não consigo engolar aqui, ó. Vai me obrigar a colocar um. Aí, ó. Por que eu não poderia pôr direto, né? Aí. O que eu brigou é pôr o negócio aqui, ó. Meu filho. Tá vendo, ó. O jogo não deixa eu... Tá vendo? Ele não deixa eu espetar o final da esteira. Um snap igual ele deixa eu espetar se não fosse snap. Vai ter que cancelar. Vai ter que vir aqui de novo. Aí coloca esse troço aqui. E aí sobe. Um, dois, três. Aqui. E aqui eu vou ter que subir um pouco mais, né? Porque vai deixar eu passar por aqui não, eu acho. Aí eu sou obrigado a colocar mais um andame. Vai dar pra passar aqui, será? E vai. Vai, vai sim. Aí agora sim. Volto aqui. Pega esse cara. Peto aqui. E pior que o jogo não tá mais deixando eu apertar o R e virar a direção. Você tem que sair já no caminho certo e depois virar pra onde você quer. Tá difícil, né? Nessa visão que eu tô aqui tá ruim. Aí assim vai ser mais fácil. Vai pra cá. Nossa. Nossa, nossa. Não, 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 não. Peraí, pô. Ele permitiu que eu atravessasse uma passarela na outra. Tá de sacanagem, né? É o... Pra limpar as esteiras é o J. J você consegue tirar os itens da esteira. Tá, vou ter que tirar isso aqui agora. Tirar aqui. Aqui e aqui. Pra depois fazer o esqueminha da rampinha. Opa. J. Pronto. Ficou meio zoneada. Nossa, ficou muito zoneada. O que aconteceu aqui, mano? Esse jogo tá malucão depois dessa... Olha isso que ele permitiu fazer. Não faz nem sentido isso aqui. Nossa. Espetou de uma maneira aqui dentro do negócio aqui. Eu não consigo nem... Olha isso. Tá, beleza. Vai ficar aí, então. Tira aqui. Tira aqui. Isso aqui eu consigo tirar ainda. Ó. Ó. Cê é louco, mano. Tentar... Tem mais um de altura. Ai, saco. É aqui, ó. Realmente ele não vai deixar. Dá a volta aqui. Olha isso, mano. Ele gruda na estrutura aqui, ó. Ele tá dando snap aqui sozinho. Tá, peraí. É esse aqui que eu quero grudar, né? Então, vou tirar esse aqui. Vou tirar esse aqui. Eu vou fazer a curva por aqui, então. Aquelas esteiras vão ficar ali até na hora que eu chegar aqui nessa parte de arrumar isso aqui. Tira aqui. Talvez se eu segurar o botão de tirar as esteiras, talvez eu consiga tirar assim, ó. Não, eu não tiro, ó. Ele não... Ó. Olha isso. Eu não consigo nem clicar nessa daqui, ó. Olha lá. Aí sim. Bom, tá parecendo a clay. Vem pra cá. Ok, ok, ok. Eu vou ter que subir. Ah, fiz cagada aqui embaixo, ó. Removir os negócios das árvores. Não tava indo tão bem. Começou já. E aqui do outro lado, assim. E aqui do outro lado, a mesma coisa. E... E aqui. Eu tenho que colocar duas rampas. E finalizar com o andanho aberto. E finalizar com o andanho aberto. Eu vou conseguir carregar direto aqui, ó. Só que ainda falta o pano. Deixa eu ver. Eu tenho... Ó, essa produção de algodão aqui tá boa. Ela tá conseguindo suprir bem. Só que tem mais algodão do lado de cá. Hum... Não tem. Eu não preciso de muito algodão, tá? Mas eu só preciso que não pare a produção. O problema é a produção parar. Eu acho que eu já tenho pouca. Só tenho 35 esteiras. Eu posso fazer aqui. Fazer a entrega. E o dirigível, né? Não tava um pouco mais rápido essa produção. Acho que eles deram alguma nerfada aí, mano. Porque essa produção aqui, ela tinha chegado a gargalar essa produção aqui. Eu ativei alguma coisa aqui. Não, tá sem especialidade. Porque se eu tivesse ativado... Ah, tá. Eu não ativei, não. Tá sem especialidade. Se eu tivesse ativado o comércio, eu consumo duas vezes mais moeda. Duas vezes, não. Eu consumo mais moeda, né? Estranho, mano. Fazer mais um desse aqui. Mais uma oficina, né? Aqui. Escondidinha. Ninguém viu. Vou colocar a calha aqui. Eu vou escolher... Eu vou escolher... Pra fazer... Pano. Não é esse pano, é esse aqui. Aí a preferência vai ser daqui. Aí depois que aqui encher, ele manda pra lá. Eu vou dar uma aumentadinha aqui pra dois de força de trabalho. E agora eu tenho que tirar isso daqui e levar esse pano até lá. Como é que eu vou fazer isso? Lascou, né? Porque se eu fizer com três de altura... Vai bater de novo... Nesse cara aqui, ó. Se eu fizer com quatro de altura, não passa. Cinco de altura, mas eu também não tenho esteira o suficiente pra isso. Mas eu tenho esteira de pano ainda. 146, tá? Vamos ver o que a gente consegue fazer com essas aqui. Um, dois, três. Meu filho, eu dei apoio pra você. Aí, ó. Um, dois, três. Aí, tá valendo. Ó, ali ele já deu uma subidinha ali, mostrando pra mim que não dá pra passar por ali. Só que estranho é que ele tá permitindo que passe pelo meio dessa daqui, ó. Eu vou usar 48 esteira. Se eu vier por aqui... E já deu 55. Vai passar... Eu vou soltar só pra ver o que vai acontecer. Tá zoando comigo que ele aceitou isso aqui. Pior que aceitou. E agora eu continuo dessa altura aqui, ó. O joguinho me ajuda. Vai pra cá. Dois. Ó, dois. Olha isso, mano. Ele simplesmente não deixa eu controlar a altura pelo ponto onde eu tô clicando. Tô obrigado a colocar isso. E depois pôr a esteira em cima pra puxar. Ótima hora pra aparecer a pesquisa, né? Agora eu espeto aqui. Aí, ó. Olha lá. Aqui ele não sobe. Aqui ele não dá snap, ó. Não faz sentido nenhum. Né? Se é pra dar snap, tem que dar snap em tudo. Um, dois, três. Pega aqui. Pega aqui. Pra cá. Certo? Aí. Quando você usa o... O andame aberto embaixo, ele faz tudo com o andame aberto embaixo. Se você não usa, ele faz esse fechado aqui, ó. Inclusive, talvez tenha bloqueado aqui minha passagem de... Não, não bloqueou, não. Bloqueou, não. Aí agora eu vou começar a produzir minha própria esteira de pano e já já começo a produzir as esteiras. Antes de finalizar esse episódio, deu um trabalhinho, eu não esperava por isso. Fiquei sacanagem. Eu preciso ver a parte do encantador. Eu já tenho, provavelmente, eu já tenho os blocos pra construir o encantador. Ele. Aqui, ó. Encantador. 50 blocos e 20... Esse obelisco do vazio é pra deletar item, tá? Isso aqui é pra deletar item. A gente usava pra deletar... É... Fertilizante, né? Mas agora não precisa mais. Esse transmissor de mana e esse receptor de mana ficou inútil no jogo, tá? Não vejo mais por que usar. Tá, o carregador, ok. O carregador ainda é usado. Vou pegar o encantador aqui. Vou espetar ele em qualquer lugar aqui pra gente ver o que pode fazer. Com ele. Apesar que eu tenho que entregar os produtos dele, né? Encantadorzinho aqui. Deixa eu só lembrar como é que ele funciona. Eu já tenho a pesquisa. Ele faz o livro mágico, que é o que eu preciso pra... Inclusive, nem aqui que eu deveria colocar ele, né? O livro mágico é aqui, ó. Já tem os livros aqui, ó. Então, eu vou pegar esse cara daqui pra cá. Eu já tinha até esquecido de... Eu fiz no episódio passado aqui a produção de livro. Então, esse cara vem pra cá. E aí eu plugo nele aqui. Não, essa esteira não. Isso tá de sacanagem. Eu tenho a de fel. Pira pra cá o livro. Ele vai começar a produzir. Esse livro mágico aqui é pra eu poder subir o... O nível da base, tá? É pra continuar a evolução. Livro mágico. Aí eu vou produzir... Tá vendo que mudou a receita pra quem faz tempo que não joga? Agora, o... A mana esgotada, ela sai como uma pedra, tá vendo? Ela sai depois da produção. Isso já é um pouco antigo, já, tá? Isso aqui não é novidade, não. Então, eu vou colocar aqui pra produzir livros mágicos. Tá? Mas ainda falta a mana. E a minha mana tá onde? Ela tá um pouco longe, né? Ela tá aqui, ó. Só que como eu já coloquei pra produzir bastante, Então, eu vou começar a espalhar a tubulação de mana. Apeta aqui. Puxa daqui pra cá. Até que não saiu tão caro. Puxa daqui pra cá. Pimba. Eu vou começar a trazer mana pra cá. O que vai acontecer? Vai gargalar. Por quê? Porque a mana, ela não tem pra onde sair. E tem um detalhezinho dessa construção que essa saída aqui, ó. Ela tá como o padrão só de entrada. Essa saída aqui. Ela tá com o padrão só de entrada. Cadê o padrão dela de... Entrada e saída? Ó, tá vendo? Tá carregando. Só que ela vai começar a gastar isso. Transbordar. Vou colocar mais gente aqui pra produzir mais rápido. Aí, boa. Ó, e tá conseguindo fazer. Só que vai... O que vai acontecer? Vai encher de cristal de mana esgotado aqui. Tá vendo? Vai encher de cristal de mana esgotado. O que eu posso fazer? Peraí, deixa eu só colocar um celeiro aqui. Eu vou comentar isso melhor no próximo episódio. Até porque eu fiquei travado ali naquele negócio ali da... Da esteira. Eu tinha esquecido completamente. Era pra eu ter deixado produzindo. Eu nem lembrava, mano. Aí, livro mágico. Como tem dois itens pra sair, ele... Ele mostra o filtro. E aqui eu começo a armazenar os livros mágicos. Aí, boa. Então, o que que tá acontecendo aqui? Vai gargalar. Por quê? Porque vai encher de... De mana vazia. Então, eu tenho 20 manas já aqui dentro. E aqui fora, eu tenho 20 manas também. Tá? Então, eu tenho 20 de entrada e 20 de saída. Então, a produção vai parar. Porque não tem mais aonde colocar mana. Tá? A mana vazia. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que usar... Eu posso ou usar o carregador. Eu posso simplesmente colocar outro celeiro. Pra começar a guardar esses livros mágicos. Né? É... Ou outro celeiro. Pra começar a guardar essas manas que acabaram. Vou aumentar o nível desse celeiro aqui. Antes que eu esqueça. E... Aí, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que vir aqui. Aí, eu tenho que desconstruir esse cara aqui. Depois, eu posso mandar de volta esses cristal de mana. Invertendo o lado do cano. Então, eu posso inverter o lado do cano. Só construindo de novo por cima. E virando pro lado ao contrário. Aí, tudo que tiver de espaço lá pra colocar. Ele vai entrar de novo. Que eu posso fazer agora. E tubo. Se tiver espaço lá. Ele... Ele vai ser colocado de volta. Porque a mana que eu preciso já tá lá. Eu tenho 40 cristais lá. 20 cheio e 20 vazio. Daqui. Pra cá. Olha lá. Tá vendo? Aí, eu não preciso deixar essa mana aqui vacilando. Eu posso simplesmente depois desconstruir essa tubulação. Porque o que eu precisava de mana já tá aqui comigo já. Né? Já tá esses 20 aqui. Beleza? Deixa eu ver como é que tá aqui a produção. 20. Então, eu preciso de quantos? Pra fazer a upgrade da base. 40. Eu podia colocar um celeiro aqui só pra finalizar isso, né? Colocar um celeirinho aqui. Aperta pra cá. Aí, eu vou precisar de carregar. Não. A gente se vê no próximo episódio. Eu faço isso aqui no próximo episódio. Faço o esquema do recarregamento da mana. Tá? No próximo episódio. Perdi muito tempo aqui nesse episódio aqui. Opa. 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 Aí. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. E aí E aí E aí E aí E aí E aí